Então, a ideia surgiu numa cadeira de criação e a gente tinha que fazer, a gente queria fazer alguma coisa que chamasse a atenção de Porto Alegre, que mostrasse desse impacto que as pessoas parassem para pensar em alguma coisa e aí eu lembrei que eu tinha visto a bichação ao contrário que fizeram em São Paulo e dei a ideia para o grupo, aí a gente começou a conversar o que a gente poderia fazer, o que a gente poderia escrever, como ia ser feito isso. E ligar essa importância da sujeira, essa coisa meio que ambiental, para chamar a atenção que a sujeira existe e ninguém não se dá conta, a gente passa por ela todos os dias e para chamar a atenção mesmo, tipo, pô, é isso, tipo, e é um lugar que todo mundo passa e normalmente não tem o que fazer, né, e, tipo, chamaria bastante atenção. O local foi escolhido justamente pela circulação que tem ali e a gente escolheu também o lado direito porque é o lado que o motorista está, então vai gerar maior visualização das pessoas. O que eu tinha comentado é que a questão é que tu se acostuma com aquilo e tu acha que aquilo ali é natural e não é, no caso, não é, né? Esquerda. E só fazer uma coisa muito grande para chamar a atenção, né? É que aquilo ali, tipo, até, como aconteceu, que foi uma coisa que é uma coisa que tu passa ali todos os dias, tu vê aquela sujeira e quando a gente mostrou o que tinha embaixo, todo mundo se surpreendeu, assim, tipo, ninguém sabia o que tinha embaixo daquilo ali, sabe, que cor era aquilo ali. É, que na verdade nem vê que é sujeira, tu acha que é essa cor ali. Até também todo mundo fala tanto, assim, sobre poupar água, de não jogar lixo no chão e tudo mais e não se preocupa do que tem na própria parede de um túnel, sabe? Não vê que isso é o ar que a gente respira todos os dias. É, foi uma coisa assim, tipo, a gente escolheu o túnel, a gente fez no túnel, mas isso tá em toda Porto Alegre, né? Em toda cidade, não tá só no túnel. Não é só o túnel que a gente passa subendo sujeira e não se dá conta. É que no túnel a gente fica parado, né? Sim, exatamente. O túnel é mais gritante, né? A gente escolheu ali, mostrou ali pra dar esse impacto, mas é pra tu parar pra pensar também que tá em toda cidade. Não, não deve ser limpa muito, muito tempo. É, mas na verdade, na verdade, tudo impacta e agora. Daqui a dois meses tá igual, cara. Tá igual? É, vai passar carro ali, vai passar ônibus. E só vão limpar agora porque apareceu. Então, tipo, né? Acho que até que precisa ir pra Porto Alegre, é uma conscientização mais funda, mais profunda. Porque as pessoas, elas não têm costume, até não tem nem onde, por exemplo, tu ir pro teu trabalho de bicicleta, não tem onde ir a pé porque é perigoso. Então, as pessoas sempre ouvem de ônibus, aqui até é melhor do que de carro, né? Mas, tipo, ninguém tem essa consciência, assim, vai, eu vou pegar minha bicicleta e vou ir até o trabalho. Não, é sempre, assim, o carro poluindo, só. Tem a questão de pegar a bicicleta, se tu vai na rua, tu vai ser atropelado. Não tem nem. Não tem estrutura. É, é que também tem condições climáticas do Porto Alegre, né? Agora, no inverno, tu não vai... Vai congelar. Mas o problema é que a maioria também é uma pessoa dentro de um carro. Tem lugar pra quatro pessoas. Não tem carona. Qual sim? Então, sejam três carros a menos, né? Então, falta a conscientização também do pessoal. É, até porque a linha de ônibus aqui... Agora, volta pra ir pra cá. A Alegre também tem pouca frequência, né? Tipo, é complicado tu pegar ônibus também aqui. Tu espera muito tempo. Os ônibus não têm horário regular. Então, os ônibus chegam atrasados. É, o fluxo também não é organizado. Então, os ônibus, em vez de fazer o caminho certo que ele deveria fazer, ele tem que desviar, tem que parar no trânsito, do condicionamento que ele não tinha previsto. Os ônibus não são trocados nunca, é uma carreira. Tem três ônibus novos a cada meio ano. Os motoristas são barbeiros, não são treinados pra direção defensiva. Então, tudo gera esse caos. Outro protesto. Outro protesto legal. O PT-C vai se arrumar. E a questão é que, por mais que a gente pegou a referência de um lugar e aplicou aqui, a questão é que a gente não quis inovar, assim, ah, vamos reinventar a roda. A questão é tirar a mão no bolso e a atitude, ir lá e fazer, entendeu? Podendo ter ocorrido, tipo, ah, ficar no chão, ah, o chamado, sei lá. Até ser preso. É, até ser preso, porque, sei lá, né? Podia acontecer, no caso. Aliás. Até ser preso. Até ser preso. Tchau. Obrigado.